Fala galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram aqui do ladinho, Samy Darlene Fatal Mano, na moral, vamos bater 32 mil inscritos, tá? Não estou bem, hoje estou bem, estou sã, sã e salvo Se você quiser comprar uma recarga mais barata, mano, fala comigo no Instagram ou no WhatsApp, tá aqui na tela Por que eu faço mais barato? Porque eu fico com os cupons, então toda a premiação de recarga, você pega os cupons e eu fico, beleza? Se precisar de miss... Mano, olha isso aqui, ó Ih, eu perdi a missão que eu coletei a missão, velho Olha isso aqui, gente Essa missão aqui da super arma, e essa missão aqui é sensacional, velho Você vai ganhar um terninho por 7, dano 4, fragmento de dom, 10 bloco avançado e, mano, a melhor arma free do jogo, velho Essa missão aqui o Xing tá fazendo ela por 80, e se for dessa assim que tá com combinação, dá pra ter negócio, tá com 70 reais Essa missãozinha aqui, mano, só o dano 4 vale 70, eu acho, por aí Fora, mas essa arma aqui, mano, você sabe por que tanto? 100 gvg, 10 bd, 10 tpn, 50 pvp e ganhar no dano Não é pra matar no tatu, é no dano Então isso aqui é difícil, mano Precisou, mano? Chama o Xing, tá? Tá aqui o número dele na tela Dá um pause e copia o nome, mano E é isso aí Vamos botar umas RKG full aqui, gente? Vou começar aqui Eu tava esperando meia-noite pra botar a recarga full Por quê? Pra ver se vinha alguma coisa, mas não vinha nada Deixa eu abrir aqui o dele, assim, em Brasileus Vamos colocar uma full aqui já Vou colocar as recargas e a gente já volta, vocês já falaram que não gostam no vídeo, peraí Galerinha, voltamos aqui Vou pegar a premiação, a última que a gente fez Gente, vale a pena a gente ficar tentando toda hora A arma? Não, né? É bom juntar pra caramba, né? Super evento Super evento Desgraça, rapaz Que é a probabilidade disso acontecer Sedimento Sedimento eu preciso agora aqui, ó Sedimento, sedimento, sedimento Será que vem sedimento mais 2 em pacote de mérito mais 2? Parai, não vem o sedimento, mano? Não, pior que tá com pouco pomo agora, mano Normalmente tem mais mesmo Tá, vamos upar a nossa defesa aqui O nível 30 é o máximo? Tô com essa dúvida É o máximo Tão bom pra sorte, né? Dá pra upar um nível aqui ainda, não? Dá, dá sim Dá sim, dá sim Dá sim, moleque Devagar e sempre esse FC aqui, né? Devagar e sempre Cara Vamos meter o louco e tentar um CSA, velho? Só de raiva? O que vocês acham? Pior que deu é essa vontade de tentar o CSA, mano Não sei porquê Talvez passe Imagina se passar Pô, peraí Gastar Não, esse aqui eu gasto Vito gasto depois pra Pra ir pegando O anel Mano, deixa eu ver aqui o top O top hall Vou ver aqui, gente Peraí, peraí, peraí Galerinha CSA CSA, moleque Curte 300 Ok Eu consigo usar 300 e dom Então, acho que é melhor eu levar 300 Se morrer, 300 é mais útil também E enche de todos, né? Mano, deixa eu ver se eu tenho Isso aqui, ó Pedra de restauração Eu vou levar um 500 só Mas não sei Por que que vou levar um 500 Fala 300 Para 300 CSA ao vivo Bola, moleque Confi Cati, bora ver a confiança de vocês CSA vai passar? Sim? Não E toda vez que eu deixo Eu deixo quieto Ô seus filha da puta Cadê a confiança, garante? Então, agora a volta é bem diferente, velho Eu tô achando muito dinâmico, tá ligado? 20 dias pedindo, mano Eu tô com pouco cupom, viado Quando tu quiser, viu, Bonad Só quando tu quiser Já passaram BA? Nunca Deide Olha só Senhorita Deide Muito obrigado Deide 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 Não tem opção pra Deide funcionar É só Deide Deide Vamos lá, gente Separar um pouquinho só, mano Não muita coisa, mas um pouquinho Tem que separar Ainda não Vamos focar Na alma Melhor Melhor focar na alma Certinho Do que Calma Tá Próximo ali Uma da outra Mano Vou na fé Calma Calma que vai Vai dar bom Vai dar bom Hora de falar que não, mano Opa, quem não tá vendo aqui no vídeo Eu fiz uma votação Geral votou não Que vai falhar essa Mas na hora de falar Tenta ser essa A pessoa Sim, sim Tenta Mas vai dar certo? Não É isso aí Ninguém errando É uma beleza de se ver Isso, Bonad Mano Eu vou ser o primeiro a errar Tu acredita, velho Eu acredito Ai Acertei 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 Um de três Tá na média Tá Oi, Adon Eita Desgraça Onde ele foi? Será? Qual ano? 43, 100 Opa Linda, velho Caralho Linda Oi A porra Opa Reste Opa Os い Opa 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 E opa 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 D Opa 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 Ok Aceitável O problema é que não dá pra usar nada aqui Nem 500 Não tem energia pra usar 500 Não tem energia pra usar don Não tem energia pra usar nada Esse é o problema Um dos problemas Mas vai dar Confia Pelo amor de Deus Vocês aí que votaram tudo não Vão se arrepender 9% Falando Grita oi Isso Tá bom Calma que vai dar bom Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de quem? De Deus Meus 20 de live Enchei na noite toda hora Tá maluco Isso molecote Isso Passa Passa Ah Tirar a armadura A gente tira O problema é o zicar Tá ligado? Agora vocês começaram a acreditar Né? Já vira a porcentagem ali A gente tem mais uma rodada ainda A gente não pode errar os fogos Mano É isso Olha esse 2 em 300 também né 2 em 300 2 em 300 Isso 2 em 300 Vai ver Critou todas ali A gente tava só Tendo azar Eu tô full life Quase 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 No bando de Ok 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 Ó o verdadeiro dono do luanzão aí Ó Full life Eita Porra Porra Usa alguma coisa aí 300 Ah Tô tá com 500 Tá bom Tá bom Na próxima Ao contrário Porrada Não Ah não Eu vou procurar um ângulo aqui já 45,90 Vai no fácil não Seja humilde Vai no de cima lá Deixa o facinho aqui pro pai Calma no cu Porra Luan Porra Luan Luan cuzão tá chate Cuzão Cuzão Desumilde Nossa Essa pessoa joga muito bem Rapaz Cê tá malucuia Porra Ainda Te amo Porra Não Banady Não Banady Não Banady Mas na cara dele ele errou Pô Eu fiquei puto Pô Passou no meio de 3 Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá em cima Luan Não me garanto Lá em cima não Sou péssimo Pra essas coisas Não fiz pior né Não fiz pior Isso Luan Pelo amor de Deus Valei 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 Me senhor Mano Sabe o que é o problema O ban É de não conseguir Matar ali Ou não ter ângulo Vai né Vai 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 Isso Meu Deus Eu escolho Deus Rapaz Eu escolho Ser amigo De Deus Eu escolho Cristo Todo dia Ah Moleque Olha Essa porrada Ele morreu Que diabo ele morreu Quebrou as pernas Cara Ele ativou A palha Do cara Vem Porra Salve Jota Bora ver Tem mais Duas palhas cada uma Pô, mas não ativou a palha, velho Isso é muito palha, velho Será que a gente vai, velho Esse aqui a gente destrói Mais uma rodada Rapaz, não arrancou nada, Luan Porra Socorro Socorro, Deus Me ajuda, me ajuda, por favor Respeita Respeita Agora Ó, merda Mano, não existe Não existe ele tirar mais que 5k Nessa porra, pô Não existe, velho Não existe, mano Não existe Não tem possibilidade, mano Não tem possibilidade, velho Não tem como, porra Olha isso Completamente bugado, velho Completamente bugado, velho Ó, ó o life do Luan Ó o life do Luan 4.500 O pulo Eu, olha só Eu Eu Tenho mais defesa que o Luan 1.400 1.562 Nunca mais em mim do que no Luan, porra Que bug é esse, velho Pois é, tentamos, né Ficamos por aqui, gente Tentamos, né Nossa parte foi feita Deixa o likezão aí Fui